Galera, o impossível aconteceu. Chegou até a gente o Mononautilus, um link de colheita maldita, tendo, eu olhei no site vizinho, 6.7 milhões de maestria. E eu já tô começando um pouco exaltado, galera, essa análise, porque eu vi gente ignorante no chat falando Putz, Mark, como é que um cara com mais de 6 milhões de maestria fica preso no ferro? E galera, o comentário da Alice foi perfeito, se liga. A Alice falou, vocês estão sendo ignorantes, chat, o Nautilus é uma das profundezas. Você não pode subir, apenas afundar. Fazendo jus a isso, vamos ver o que vai sair dessa análise do colheita maldita de Nautilus. Galera, passando rapidinho no começo do vídeo pra falar de um problema que prejudica aí 50% dos homens, que é sobre a calvície, galera. Que pode prejudicar aí a autoestima de alguns homens, que tem que usar toucas, bonés e se camuflar de alguma forma essa sua calvície. Vim aqui falar da Manual. Galera, a Manual, que é líder em tratamentos de calvície no Brasil, está com o Kese e o seu público aqui pra fazer essa indicação. Você aí que quer lidar com a calvície, galera, lá na Manual tem toda a prescrição médica necessária que você precisa. Cada tratamento é lidado de uma forma diferente, então essa prescrição é importante. E já vamos logo tratar essa calvície. Lembrando que os resultados, galera, ficam de maneiras mais pertinentes a partir do quarto mês que você usa de forma contínua. Pedi para o editor colocar aqui um antes e depois de quando a pessoa tá fazendo esse tratamento com a Manual. O resultado é nítido, galera. E tem um caso aí, né, galera, do Paulinho, meu irmão. Todas as vezes que a Manual vem fazer essa imersão com o Kese, eu sempre dou os produtos pro meu irmão, que tava ficando um pouco calvo. O bicho usou e deu resultado. Vou ter que trazer o Paulinho aqui na próxima. E a Manual, galera, disponibilizou aí um cupom de desconto pra galera do Kese que for fazer a sua primeira compra. 40% de desconto, galera, com o cupom KeseCabeludo. Vai tá tudo aí na descrição. E lembrando, galera, que é frete grátis e a entrega é totalmente sigilosa, beleza? Adquire-se já. Então deixa de ser ignorante e vá tratar essa calvície que pode tá prejudicando sua autoestima. Vamos para o vídeo. Na tela! Equipe vermelha, galera. Galera, então a gente vai assistir aqui o Correta Maldita pra ver sua itemização, a ordem disse que eu queria ir foca, como ele decide dar os grabs e lá vai. Vendo tudo isso pra deixar de ser ignorante, tá bom? Ele já sai da base, galera, aparentemente querendo dar invade, tá, mano? Mas ele não pinga e nem nada. É direto pro topside. Upa o QNV1 na base mesmo. Mas peraí, quê? Não, peraí, vamos lá então. Primeira movimentação do cara. Eu achei que ele ia invadir topside pra poder fazer um invade com o Nasus. Quissá tirar o flash do top. Só que ele fica parado no head, o arda, o head e desce. Desce pra onde? Correta Maldita vem andando do lado de quem? Qual é o nome? Saci do Nibdijel. Beleza, vemos a primeira fera. E nível 1, o Soji Marrento já tá treinando com o Mitznow. Vamos ver. E é Twitch Jungle! Flash Grab! Pegou Correta Maldita na apresentação. Pode acabar completando aqui. Eu tenho flash. Flash pra sair. Flash do Jungle inimigo já foi castado. Porém, Correta Maldita também já gastou isso. O Flash e o Ignite. E usou até uma poção. As duas poção? Por que que ele usou as duas poção nível 1 de Nautilus, cara? Esse cara é Pungo, Marquinhos? Ele quer perder as duas potes pra demonstrar o desrespeito com os inimigos? O que será que é? Cara, não tô conseguindo ver algo pra poder passar pano pra esse rapaz nesse exato momento. Mas quem nunca, galera, deu aquele misclick, mano? Ele pelo menos pensou no meio da trade em se potar. Coisa que às vezes você não pensa. Ele se potou no meio da trade, mas foi tão desespero que ele já apertou duas vezes. Acontece. Foi misclick. Ele já fica de longe pra gravar. Não dá auto-ataque só depois de andar um pouco. Porque Nautilus é um campeão meio pesado. Ele anda meio pesado. Ele vai dar lixo até o final? E ele já ia querer dar lixo no lobo? No sapo? Não. Agora ele vai direto pra... Olha, ele vai dar lixo no sapo! Com um grab apenas. Mas ele vai perder XP dos Minions, Marquinhos. Vale a pena? Cara, a bot lane inimiga também perdeu o XP dos Minions. Ele já sabia. Só a MF pegou, mas o suporte não. A Karma ficou à toa parado. Nem ajudou o Django inimigo, por exemplo. E ele conseguiu ajudar o Django inimigo. Perdeu a XP, mas a Karma também perdeu. Então, igualou. Primeiro momento, galera. Ele se esconde no mato, né, mano? Acho que já dá pra gente imaginar o porquê. Ele não quer ser visto e sair do mato apenas quando for gravar os inimigos. E que pode acontecer a qualquer momento, será? Mas ele tá tão parado ali, hein, galera? Faz parte do plano? Será que é isso mesmo? Deixar o Django pegar a pressão sozinha? E ele conseguiu. O Django tá tendo essa pressão. Mas ele tá levando muito a sério de estar ali parado, galera. Porém, ele deve suspeitar da ward da segunda moita. E vai andar pra cima agora que a Karma vacilou. Ele só esperava o momento oportuno. Foi pra cima, deu todo o dano. Recuou um pouco. Pausa pra comentar até da runa dele que eu vi agora. Eu achei que era pós-choque, galera. Só que ele é um pouco mais defensivo. Quer ter um pouco de utilidade e proteção pro seu time? Porque ele pegou aqui, ó. Anjo Guardião. Não é Anjo Guardião, eu acho. Eu acho que é Guardia, né? O nome da runa. É pra dar um pouco de shield. Suporte aí pro Django. E vamos nessa. Ele tá parado imitando uma âncora. Então, vamos que vamos, então. Ele domina andando pra frente. Outro grab. Não errou grabs nenhum, galera. W pra poder dar um alto ataque mais bufado. E ter um escudo. E, mano, a D.Va... D.Va... D.Va agir na aberta. Nível 2, galera. Já usou o cunha. Vamos que vamos. Vamos pra cima, então. Os jungles aqui. Por enquanto, tranquilo. FB no top. Do Raposão. Vai morrer pros mídios. Raposão vai morrer pros mídios. Todo cagado. Não viu o FB. Vai ver ele morrendo pros mídios. Vamos pro foco. Que é o colheita. Que importa. Errou o grab. Os inimigos têm a visão. Sabe disso. Chivana fez o full clear normal. O Twitch tá tendo dificuldade pra terminar o seu clear agora. Enquanto isso, no bot. Fica mais tranquilo. O grab do colheita. Chivana o E juntamente. Já volta. Taca o ignite. Força o flash da diva Gina. É verdade. Mas toma. É grab que você quer, novinha. Então toma. Já dá todo o dano. Olha o flash do dia. Achando que ia ter dano pra poder matar. Com última bala. E que não teve êxito no dano. Mas. NT. NT. Mas depois de terminar o clear do Twitch, galera. Ele deu o B. Pera aí. Vamos lá. Diferente. Então, diferente. Eu preciso aprender que é esse cara. Pera aí. Pera aí. Calma, calma. Ele deu o B de Twitch. Foi pra base. Comprou o seto vampírico. Seria interessante o Twitch ir na parte de baixo. Porque a galinha e o golem dele nasceram. Porém, ele foi top reto. Tirar uma visão pro raposão. Ele foi top simplesmente pra ir pra visão. E não só isso. Talvez ele pode querer fazer a tramanha de algum gank. Ele vai andando sorrateirinho. Ele pensa o que ele vai fazer. Mas não faz nada. Sou eu. Então, ele examina. E decide agora fazer o gank no mid. Sabendo que a caçopeia já tá em apuros. Tomou todo o dano do blink. Já chegou agora. Ficou paradinho. Tomou outro ataque. Mais outro ataque. É. Easy abate. Então, ele queria dar o gank, galera. Da parte de cima pra baixo. E não de baixo pra cima. Às vezes, ele só 15 top. Tirar o ar de mesmo. Correta maldita aqui. Agora que foi. Deu seu primeiro recal. Comprou, galera. Manto. Anula magia. Couraça de pano. Pra quê, Marquinhos? Pra gente passar um paninho? Talvez. Pode ser também. E vai ter gank no bot. Aqui agora do Twitch. Pro mais. Se tá sem flash. Pode ficar em apuros. Tomou todo o dano. Correta assustou. Assustou. Flashou. Mas acaba virando o dano. Pra poder ajudar o amigo. Ele tenta tancar alguma habilidade. E não consegue. Usou Ignite. Pra assustar o Twitch um pouco. Deixar ele queimando. E cara. Que bonitinho, né, velho? De fato. O flash do Correta ali. Porque ele assustou, velho. Então, eu acho que campeão. Que fica invisível. Nos elos mais baixos. Pode ser uma boa, galera. Porque você assusta os inimigos. Não só nos elos mais baixos. Vou falar que nos elos mais altos também. Quando você toma um gank. De um chaco. Do nada. De uma Evelyn. Tá entendendo? Opa! Ponto que eu não tinha observado, hein, galera. Eu nunca tinha visto o Nautilus dessa forma, mano. Geralmente os Nautilus upam o quê mesmo, galera? Várias vezes. Pro cooldown sempre ficar mais baixo. Ele tem o grab mais vezes. Porém, o Coleita. Ele prefere upar o W. Por quê? O que se passa na cabeça dele, né, galera? É um W que vai aumentar o seu escudo. E vai causar dano a mais também a cada outro ataque que ele vai dar. Ele sendo o tanque que já engaja. A gente viu que ele não erra as âncoras. Ele só quer tankar mais. Ele quer sustentar mais as batalhas. Eu upo o W também. Vocês também do chat. Cara, eu upava o quê? Depois do W. Vou querer testar essa de upar o W depois, tá? E, cara, imagina você jogar com um jungle desse que não ganha aqui, hein, velho? Nove minutos, o cara só farma e farma. Enquanto o Twitch já pegou duas kills, tá indo pra fazer a espada do rei. O saci do Nibidiel, mano. Farmando tudo. Parece você, Marquinhos. Eu? Tentei. Não ser moleque com você. Eu tentei. Depois de voltar à base, galera. Olha ele andando meio troncho. Colheita maldita. Fechou agora colete espinhoso, mano. Bem observado pelo chat, galera. Ele ainda não fez a bota porque o Nautilus precisa nadar e não andar. Ok. O time dele espinga, meio assustado, falando pra tomar cuidado. E lá no mid, mais uma vez, Mrs. Noe tá tomando o gank do Twitch. Vai ter mais um abate. Esse Twitch pode ser um problema, mano. Pode ser um problemão, mano. Cara, e que posicionamento diferente de Ward do colheita, velho. Por que que ele pôs nesse cantinho, galera? Não dá a visão lá pra trás, galera. Mas dá a visão só desse cantinho. Mas por que que exatamente ele... Ah, tá. Ah, tá. Então ele põe a do cozinho que vai dar aquela visão ampla do rio. Porém, eu acho que essa do cantinho é pra dar a visão desse pequeno sapo. Agora, o porquê que ele quer ter a visão do pequeno sapo, eu já não sei. Mas é o que eu consigo pensar. Então, ele quer ver o sapinho. Olha ele aqui parado, refletindo. W do Jin passado no vazio. Pode tomar toda a Ui agora e vai ter o gank do Jin, imagina. Levantou a karma. Pode ser a karma mesmo. Todo grab. Ultimate do Jin vai ficar fácil do Castiel pra acabar morrendo. Abate na mão do Saci. Belo combo, hein, galera. E pode ter dive. Será que vai ter mais dive? O coleta e o flash dele tá voltando a qualquer momento. E olha o tanto de barricada que ele vai pegar, mano. Aqui já vai ser três, né? E ele rouba farm, hein, mano. Aquela taxa de jungle padrãozinha, né? Ó, e deixou o último. Beleza. Chivana nojeira. Pegou a wave toda. Ah, kill as barricadas. Só faltou pedir um... Uh. Flash! Coleta foi pra cima. Juntamente eles querem mais um abate. Flash do Castiel. Tá atacando até o último momento. A coleta maldita. Acabou sendo sacrifício. Mas fez a karma morrer. A MF ficou assustada. Guys, o que que fez a MF ter tanto susto assim, mano? Coleta maldita, atacou até o último segundo. Lib de gel. Sai vivo com seu flash com um auto-ataque. Aparece de vagina aberta. Ah, galera. Eu sei porque que ela tava assustada. É porque a de vagina tava aberta. Então ele já tava buscando. Ele já ficou meio assustado. Calma aí. Calma aí. Já tá vindo um dragão pra cima de mim. Aí ela foge. Mas ela pensou. Opa! Eu que posso acabar com ele. Aí é bala. É bala na cara dos inimigos. Reparem. Double bala ainda. Muito bom. E cara, e vocês repararam que essa cena em específico foi com o de vagina aberta. E o saci do Lib de gel. Foguinhos. Vamos mandar fogu... Tá ficando quente aqui, galera. Esse negócio tá ficando quente. E aí, hein, mano? Por que que ele faz... E aí, mano? Vamos lá. Às vezes uma ward só, galera, faria a eficiência dessas três wards que ele colocou. Porém, eu tô achando que o colheita maldita... Repara o nome. Colheita maldita. Ele faz, galera. Repara a figura que se forma, a geométrica aqui. Olha aqui, ó. Pra lá, pra cá. Puxa. Ele faz um triângulo, galera. Faz um triângulo. O que que ele quer dizer com esse triângulo? Pode ser os iluminados? O que que pode ser esse triângulo? Pode ser uma trindade? Será que é uma trindade? O que que ele quer dizer isso pra nós, galera? Eu não sei. Se você souber, deixe nos comentários o que que o triângulo do colheita maldita quer dizer. Colheita maldita vai pra base. Galera, curioso pra saber qual item de suporte ele vai fechar e qual o seu primeiro item. Vamos ver. Que? Caus... Peraí, 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 peraí? Invadomínio de Zaki Zaki. Causar dano ao inimigo... Não, peraí, 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 eu buguei. Causar dano de habilidade a um campeão provoca uma explosão que debilita o alvo e os inimigos próximos, causando 12 de AP, mais 3% da vida como dano mágico. Galera, ele fez o Zaki Zaki, é um item bom pra suporte mago. Mas ele fez pra Nautilus. Mas aqui não é qualquer Nautilus, é o colheita maldita com mais de 6 milhões de maestria. Esse foi o item que ele decidiu como suporte. O armadura de espinhos causa 34 de dano mágico. Olha lá, tá escrito o dano mágico. O do item de sub que ele fez também, de dano mágico. O nome dele é colheita maldita. Fazendo a ligação dos pontos, juntamente com o triângulo, eu acho que ele é um mago. Será que ele é um bruxo? Dracão daqui a pouco vai nascendo, ele tira mais uma vez essas wards aqui agora tranquilo. Cuidado com o face check! O colheita maldita acaba sendo pego. Âncora na parede pra poder sair, ele conhece o boneco. Ele tem essa maestria toda com ele, não é à toa. Sai com tranquilidade, beitou a ult da MF. E fica parado embaixo da torre, refletindo sobre o que acabou de acontecer. E agora ele se mexe. Agora ele se mexe, vem se juntando logo ao Zaldin. Acaba ficando um pouco parado também, que ele tá pensando, ele tá um pouco reflexivo. Ele tá pensando, aí ele fica mais perto da torre mesmo. Agora ele tá encarando a torre, mas ele tá pensando, ele tá reflexivo. A ansiedade bateu, ele quer ficar calando. Twitch começa esse dragão, o colheita maldita já suspeita, já chega dando todo o seu ultimate com grebe. Pode ter o tiro de ir, errou tudo, horroroso. Não sabe quem mira, errou mais uma vez. O último tiro, em vez de guardar, ele usa. O colheita maldita agora pode ganhar a próxima, porque ele tem que desenhar da Lux de um lado. Já tem mais três inimigos aqui embaixo, ele sabe do Castiel. Pode ter o grebe do colheita maldita a qualquer momento, vai vir no posicionando. Volta pro dragão. Garante aqui que fica um pouco mais fácil. Tá vindo, olha o ultimate da Lux. Acertou, mas não foi num tempo exato pra poder roubar. Só de marrento sai com o rabinho entre as pernas. Segundo dragão pro time do colheita. Foi, pra cima. Só assim do limite de dia, vai pra cima, ele não quer saber de nada juntamente com o W do dia incompleta. Colheita entra, vai pra cima. Será que pega a Lux, acaba tomando todo esse combo os dois. Vai tomar o Ezinho também? Deu uma baforada a Chivana, mas não deu em nada. Colheita maldita quer continuar criando. Vai buscando alguém aqui, juntamente com a Caça do Pé, que erra o miasma. Acabou usando o miasma horroroso, mas às vezes é pra zonear o inimigo naquele terreno. Aralto utilizado. Flash! Foi pra cima. Acertou o Blick, MC não conseguiu acertar, mas dá outro ataque no Dima gira. Tá com medo. Sai correndo, colheita maldita, ele suspeita do panto. Ele viu que o dragão vira caminho. Dá todo outro ataque pra poder dar o CC e poder parar o inimigo. Raposão quer saber de pegar o Saci do Nipidial porque é vingança com ele, em específico. Toma, quer dizer, um com o crítico. Correta maldita, dá o grab na parede. Aperta o E, muita coisa acontecendo, muita informação, pelo amor de Deus. Ele não consegue dar o tolack, ele flacha. Ele flacha pra sair vivo. Ele sai com o rabinho entre as pernas. Eu já, eu já, eu já, eu já, eu já, eu olho. Acaba, flacha. Dá o manto. Errou o Gabby. O Correta maldita tava morrendo, foi pego no bite. Andou pra cima de imagina, vai acabar batendo, vai acabar batendo, vai matar. Não matou. Não teve o dano. Galera, que loucura. O que que tá acontecendo? Que LOL é esse? Foi pra cima. Pantel, usou tudo desesperado de uma forma. Olha o ultimate da Caçopeia. Usou o grab na parede pra poder sair. Não deu o dano direito. O dano foi do Pantel. Ultimate da MF. Tá sendo meio estranho. Ulti do G. Pops, vai pra cima. Do Solabarreto. Beleza, tancou. Só, Correta sobria. Correta maldita. Tá por perto. Pode vir outro grab a qualquer momento. Ele vai impor no ritmo. Chegou o Nasus. Usou o W de vagina aberta. Acabou sendo preso. Tomou o tuque. Vai ter o grab. Vai ter o grab. Presta atenção no Coneita. Tá com medo. Faz a contenção. Volta e recua. E é isso mesmo. Ó, flash. Pra cima. Alface. Apertou o E. Vai matando o rapazão com facilidade. Grab do Correta maldita pra garantir. Ficar um pouco mais tranquila. Easy. Kill do Nasus. Morreu. Vai levar a torre. Mas tá pago o que o Alface fez até agora. Sinto que o Correta maldita tá meio, às vezes, durinho, galera. Né? Na gameplay. Mas tá sendo efetivo. Ele tá dando o CC. Tá andando junto com o time. Tão levando uma torre. Levou duas torres. Ultimate. Me tisdou. O Dinho é o W mesmo com o cara parado. Horroroso. Mas acabou matando o Twitch. Que é mais horroroso ainda. Beleza. E lá no bot, galera. Enquanto... Pera aí. É sério que isso aconteceu, velho? Enquanto o mid. Os caras estavam perdendo T1, T2. Alux tava no bot fazendo o quê, velho? Por isso que o mid caiu. Imagina o Alux mid. Mas acabou levando a torre. Que era o que ele queria. Porém, o que ele não sabe é que o Coneita maldita pode vir e cobraram. Deu o primeiro recal na primeira moita. Coneita tenta checar nos matos de baixo primeiro. O Ward é o primeiro. Não encontra ninguém. Dá um grab no segundo mato, bonitinho. Não encontrou ninguém. Nada. Mas ele tentou, galera. Ele tentou procurar alguém. Não achou ninguém. Vai puxar essa wave. E deve base resetar a mana e a Ward pro próximo objetivo, que é o dragão. É o que você vai fazer, né, Coneita? Então, ele já vem puxando as waves aqui. Ele também faz esse papel aí. Que nem é dele, né? É o papel dos Lanners, assim, vamos dizer. E já chega o Jin. Promise. Vai pra cima do Raposão, juntamente com o Blick MC. Tomou todo o dano de longe. O Toshibana baforou pra trás. Errando o maior dano que o boneco pode dar. Enquanto isso, o Coneita maldito tá levando a torre. Ele é mais objetivo. Ele quer levar as torres. Agora ele vai pra poder ajudar os seus amigos. Olha o flash do Saci. Ficou parado. Pra fora. Não conseguiu maforar. Grab do Coneita no nada. Não sei do que que o Twitch morreu, mas morreu. Acho que foi pro Red mais coletora do Jin. Coneita agora sai com o Rabinho entre as pernas. Será que ele toma esse chase? Caciel vai pra cima dele. Primeira Ward. Ele consegue sair. Caciel Péia tá por perto. Caso precise de ajuda. E ele quer mais, galera. Ele tá parado? E aí, galera. Nessas que ele fica parado. Será que é pra refletir? Será que é pra mexer na roupa que ele tá usando? Pra ter oxigênio? Ou será que ele tá digitando os seus aliados? Eu queria muito poder ver, galera. Fica aí até um adendo pra Riot. Quem sabe a comunidade do Kensington faz uma petição pra quando a gente for assistir os replays, desce pra poder ver também o chat da partida. Já pensou a gente conseguisse ver o que esses caras estão digitando? Riot, nos atenda. Nos atenda, né? Eles passam, vou querer pegar um pick-off no Raposão que tá moscando lá em cima. Já tomou o slow com o E, que dá pouco dano. Será que funciona? Vai acabar conseguindo sair vivo com o Ultimate e foi parar? Onde foi parar? Peraí, que... Ah, não, cara. Esse cara não fez isso, velho. Esse cara não fez isso. Esse Panther, galera, entrou no mato pra poder usar o Ultimate, pra poder sair vivo. Ele poderia ter ido lá pra Chique Chique Bahia. Mas vamos ver pra onde que ele vai. Olha isso aqui. Olha onde ele usa o Ultimate, galera. Pro do lado! Que cara idiota! Raposão, acabou sendo pego aqui agora. Morreu com o grebe do 40 maldita. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Horroroso, né? Que meta é esse, galera? No ferro, que uma Lux ama esplitar. Ama, ama. Eu nunca vi isso. Precisamos analisar o Monolux. Se você tem algum nick de algum Monolux, deixa nos comentários. É Lux e Split? Pelo amor de Deus. Toda a pressão de barro aqui agora, galera. Acho que tá no momento de eu poder usar até aqui, ó. A câmera do... Do drone. Vamos usar a câmera do drone aqui agora pra ver se final... Blink não consegue sair vivo. Vamos voltar com as câmeras. É uma Cassiopeia splitando no top. E não vai ter mana pra matar ninguém. Vamos ver o que ela faz. Um auto-ataque. Dois. Leva a torre com tranquilidade. Porque tá cada um num canto. Coleta tá de carro. O Jango tá lá. O Midi tá aqui. O Panto tá matando o Saci lá em cima. É uma bagunça! Olha o Qzinho! Queen Knight conseguiu matar a Raposão. Fica meio perdidinho. Não faz o Proviso acabar flashando, mas ele vai atrás. Ele quer mais! Toma esse Qzinho na cara. Enquanto isso, no midi colheita maldita juntamente com o Miss Snow que não tem mais mana. Tem um Pantheon nas costas. Um Nasus do bot. É cada um de um lado. E Eric, obrigado pelo sub. Ultimate do colheita. Será que com um pouquinho de mana eles conseguem matar? Procou fez o rush. Não vai ter dano. Sai daí! O Jango tá fazendo as galinhas em vez de ajudar o time. O Nasus tá splitando. Cara, esse foi o uso de Baron, galera. Mais bagunçado que eu já vi na minha vida. Mas ele foi muito efetivo, velho. Levaram uma torre do T3 do top. Levaram o T3 do bot mais inibidor. Morreu uma pessoa só, que foi o Saci do Nib de Gel. O Jango roubou as galinhas enquanto os caras usavam o Baron. E agora tá fazendo o Dragão. Melhor que CBLOL. E nem é meme. Isso é louco. Olha o Grab. Foi pra cima. Pegou a posão no Ultimate logo quando ele caía. Ultimate do Jango podendo completar. Mais uma. Toma mais um tiro. Não conseguiu efetuar esse tiro certeiro o Jango. Coleta maldita. Cala para os seus amigos poder levar o topside. Pode ter Grab dele a qualquer momento. Pegou a Lux, que é o mais importante. Porém, não teve follow-up dos danos. Continua atacando o Nasus aqui. Cassiopeia é o Ultimate mais uma vez. E do Nasus. Pode acabar morrendo. Sai o vivo. Com a Bill entre as pernas. E será que vai ser GG, galera? Já? Vai pra cima só de Marrento. Acaba morrendo. Mitsudou acaba morrendo. Mas quase levou dois jogadores. A Lux tá um pouco peidada no Ultimate. Com o QZ do Jin. Cara, eles trocam muitas kills. 2 por 2. Respira. 21 a 22 o jogo. Porém, 10 mil de vantagem pra equipe vermelha. Equipe essa, que é do nosso amigo Coleita Azuki. Está sendo analisado. Comprou mais um item de armadura, galera, que é o Cota de Malha. E o que ele pode querer fazer com isso, hein? O ar do Baron. Mesmo tendo uma pink lá dentro e o Baron ainda não ter nascido. Certo? É pra garantir ter a certeza da visão. Guarda mais os cantinhos aqui das entradas da selva. O Alface. Não tá com medo dos inimigos. Tá indo pra cima. Tá dando todo esse dano. Chegou baforando. Chivana com ultimate. Chegou o Coleta Maldita dando ultimate na diva. Olha o Slash. O Slash bonitinho. Raposão. Pode acabar morrendo no E. Mais baforada da Chivana. Agora que sai a GG, hein, galera? O Jin tá saindo da base. Libidiel ali ainda. Continua dando as baforadas. Coleta Maldita prepara o primeiro grab a qualquer momento. Já cai uma torre do Nexus. Pode cair a segunda. Coleta Maldita prepara pra poder matar mais um. Mas ele vai querer focar o Nexus mesmo que aqui é tryhard e aqui é ponto. E vai ser GG. O analisado da vez foi o Coleta Maldita, galera. Mais de 6 milhões de Maestria de Nautilus. Insano. Deu pra aprender bastante com ele aí. Se você aí conhece algum nick pra gente analisar. Quem sabe não é você. Deixe nos comentários. E até a próxima. E não se esqueça do like. Tchau. Tchau. Tchau.